Mais de Rua Augusta pra vocês, a Rua Doce Plé da S3. Casa Portuguesa do Postel de Bacalhau, na Augusta. Seguindo pela Augusta, despedindo aqui do Centrão de Lisboa nesse dia 29 de junho de 23. E mais da Augusta, estamos quase chegando lá no final, hein? Aqui é que tem o elevador para se mirar na cidade. E aqui é o final ali da Augusta, temos o Rocio e também a Praça da Figueira. Estamos chegando ao final da Augusta, ali tem uns pastéis de nata. Tem ali a Casa Brasileira de pastéis de nata. E tem aqui a fábrica de nata tradicional. Aqui chegamos ao final da Rua Augusta. E aqui nós temos a Praça do Rocio, com Dom Pedro IV. E ali a Praça da Figueira, onde está em Rua Augusta. E ali está a Taberna de 1840, onde o meu bisavô, Serafim, vinha tomar os chopes e os bolinhos de bacalhau dele. E aí E aí E aí Obrigado.